Finalmente no troféu acorde o cavaleiro beleza valeu que loucura Opa Opa Muaaa Ei se que tá foda Toma no kuu Opa anta Ajaa Opa Nua Opa Nua Nua Opa Ué como é que me pegou aqui bicho Opa Puta me fude Ué sobe Por onde? Não lembro Por onde? Não lembro Sei lá A banda ficou flutuando Ha ha Opa 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 Obrigado.